A Brise Produções e toda a sua equipe, eu só tenho a agradecer. Foi uma equipe extremamente competente, muito talento, me senti super à vontade, o Eduardo também. A gente ficou muito feliz, a gente se sentiu em casa. Muito bem acolhidos, muito felizes, porque equipe nota 10. Indico, super indico pra todo mundo. Arrasaram! Amo vocês! Um beijão! Obrigado!